A operação foi desencadeada pelo comandante do 4º Batalhão, o Tenente Coronel Marcelo. Os trabalhos contaram com o apoio dos policiais militares do Esquadrão Águia, Gói, Força Tática, Serviço de Inteligência e Rádio Patrulha. O objetivo da operação foi diminuir os índices de criminalidade no sul do estado, por meio da prevenção de roubos, tráficos e homicídios. Bloqueios para buscas veiculares foram realizados, principalmente nas áreas identificadas com maior incidência de crimes. A operação passou pelos bairros Nazaré, Centro, Trisidela, Nova Trisidela, Flora Rica, Setor Industrial, CTI, São Francisco, São Luís, São Félix, Bacaba, Coab, Jardim Primavera, Santa Rita de Cássia, Joaquim Coelho, Emerson Santo, Jossi Barbosa e Residencial Veneza. Várias armas de fogo também foram apreendidas na operação Maranhão Seguro, que estava sendo realizada em outros municípios vizinhos a Balsas. Eu costumo dizer que Balsas é a genealogia do nosso trabalho. Dominando Balsas, nós vamos dominar Alto Parnaíba. Então, o que nós estamos fazendo aqui, operacionalmente falando, preventivamente também, estamos estendendo aos outros 13 municípios e também ao distrito de Batalhos. Nós temos um saldo em 24 horas de seis armas de fogo apreendidas, somente aqui na cidade de Balsas, três armas, em Taço Fagroso 2 e também em Riachão mais uma arma de fogo. Sendo que essa operação não tem prazo determinado, é indeterminado.